O Marrocos enviará, entre terça e quarta-feira, 40 toneladas de ajuda a alimentar ao norte de Gaza, através de uma rota terrestre inédita desde o aeroporto de Tel Aviv até a passagem de Kerem Shalom, localizado no sul da faixa e que liga a área palestina de Rafah ao território israelense. A ajuda chegou por via aérea do Marrocos ao aeroporto de Ben Gurion, em Tel Aviv, e depois foi carregada em caminhões israelenses até a passagem de Kerem Shalom, onde foi transferida para caminhões do crescente vermelho palestino para ser distribuído no norte da faixa, segundo informaram a agência F Fontes do Ministério das Relações Exteriores marroquino. Nesta terça, parte das 40 toneladas já estão em mãos do crescente vermelho e outra parte cruzará para Gaza entre hoje e amanhã, coincidindo com o início do mês sagrado do Ramadã. Se trata, conforme indicaram, de produtos alimentares como leite para bebê, arroz, pão, tâmaras, farinha e conservas, que foram enviados seguindo as instruções do rei Mohamed VI.